Estrangeiros e compatriotas, todos somos humanos, todos ao nascer temos a mesma dignidade inalienável. E é isso, é nisso em que acredita a Constituição da República Portuguesa, é isso naquilo em que acredita a República Portuguesa e é por isso que assinamos e somos parte de direito internacional que nos obriga a respeitar esses mesmos princípios. Nós, ao termos uma lei de estrangeiros, devemos fazê-la reger por três princípios fundamentais, o que é justo para as pessoas, o que é bom para a coesão nacional, o que respeita o direito internacional. E ao fazê-lo, estamos claros, nós não estamos a fazer um favor a ninguém, nós estamos a cumprir com o direito o mesmo que queremos que seja respeitado no caso dos nossos emigrantes portugueses no estrangeiro. Nem mais, nem menos, a mesma igualdade que damos é a mesma que exigimos para os nossos. E é por isso que em relação a este projeto de lei e às iniciativas que o livro apresenta, aquilo que queremos é distinguir claramente o que é nacionalidade e levar a sério uma coisa que se diz muitas vezes nesta Câmara, que é que a nacionalidade não está à venda e, portanto, o livro procura garantir que os vistos gold não dão acesso à nacionalidade e, portanto, quem acha que a nacionalidade não deve estar à venda tem um remédio muito simples, é votar a favor da proposta do livro, é garantir que em relação aos vistos de investimento, os chamados vistos gold, que sejam acrescidos os níveis de exigência da investigação que é feita em relação a esses vistos para garantirmos que através dos vistos gold não vêm para cá, o livro que votou a favor da abolição dos vistos gold, mas já que eles existem, procuremos garantir que através dos vistos gold não venham para cá os corruptos, os oligarcas e os criminosos de guerra e outras paragens e depois procuramos também garantir que aqueles que estão fora desses instrumentos bilaterais, aqueles que não têm nenhuma nacionalidade, aqueles que são os apátridas e já chegaram apátridas a Portugal que muito contribuíram para a nossa coesão nacional, que haja um estatuto de apátridas que procure garantir os direitos às pessoas que não têm os direitos de cidadania dos países de onde vêm, com direitos, com deveres, com igual dignidade para todos. É simples, há quem não acredite nisto, quem não acredita nisto, é porque não é humanista. Muito obrigado.